Bem-vindo, Virgem. Obrigado por ouvir sua leitura de 26 de outubro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você precisará buscar um equilíbrio entre pragmatismo e otimismo hoje, querida Virgem, pois a Lua de Escorpião forma uma dura quadratura em T com Saturno e Urano. Esse clima cósmico pode fazer com que o pensamento negativo o impeça, tornando importante que você se atreva a sonhar dentro da razão. Uma energia sonhadora e romântica permeará o ar no final da tarde, quando Luna mandar um beijo para Netuno, tornando-se um bom momento para encantar aquela pessoa especial. Enquanto isso, Mercúrio e Marte compartilham uma aliança de apoio, dando a você a oportunidade de revisar suas finanças com a intenção de definir orçamentos e aumentar a riqueza. Você está em um humor dominante hoje. Você quer assumir a liderança e demonstrar sua autoridade. No entanto, você deve ter cuidado para não jogar seu peso ao redor. Você pode pisar acidentalmente em alguns dedos dos pés. Embora você sinta que sabe melhor e pode lidar melhor com a situação, você ainda deve tentar a cooperação e a harmonia ao abordar qualquer projeto. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período cansativo e cansativo em sua vida, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almejava, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A carta da justiça indica que você adotará uma atitude honesta e direta que será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Você quer ser produtivo hoje, querido virgem, e é fácil enfrentar problemas e fazer as coisas. As questões financeiras podem melhorar, principalmente no que diz respeito à família ou por meio dela. Você pode criar algo bonito com palavras hoje, talvez sem nem tentar. Ao mesmo tempo, você pode falar sobre assuntos práticos e ter ideias sólidas. Conversas sobre dinheiro podem ser muito benéficas a sinais de que as coisas estão avançando. Soluções úteis são inovadoras o suficiente para se sentirem ainda mais especiais, até mesmo geniais. Você está motivado para ganhar dinheiro ou ambicioso para melhorar sua situação, e é bom ter metas para alcançar e um senso de propósito. Sua criatividade e sua paixão pelo seu trabalho estão no auge. Você está perseguindo suas ambições, lutando por seus sonhos e desfrutando de sucesso profissional e financeiro. Você está focado em ganhar reconhecimento e não deixará nada nem ninguém atrapalhar seus objetivos. Algumas revelações o ajudarão a distinguir a verdade das mentiras em relação a um assunto profissional. Você encontrará soluções para problemas que costumava considerar sem saída e colocará certas coisas em perspectiva. O período que está à sua frente representará um desafio que você enfrentará gloriosamente. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Busque seus meios de segurança financeira e profissional, Virgem. Agora é a hora de negociar para garantir que você esteja tomando as decisões corretas com sua carreira, pois Mercúrio em Libra faz trígono com Marte em Gênius. O trígono mentalmente focado sugere que você pode estar avaliando os prós e os contras de suas oportunidades, especialmente se houver alguns caminhos potenciais a seguir. O dinheiro, juntamente com a segurança do emprego, podem ser os principais aspectos a serem considerados com seus candidatos. No entanto, você deve manter seus valores profissionais e pessoais em mente ao navegar em sua próxima decisão com sua carreira. Feliz lua nova, Virgem! Hoje é para se lembrar da importância do equilíbrio, especialmente se você estiver se sentindo fora de sincronia há algum tempo. Gerenciar seus recursos é importante, mas tende a ser esquecido na busca por dinheiro. Hoje é sobre encontrar esse meio termo mais uma vez. Uma boa base e rotina precisam primeiro ser estabelecidas. De que maneiras você pode mudar sua rotina para facilitar as coisas para você, Virgem? Esta lua nova encoraja você a combinar sua necessidade de equilíbrio e prazer com sua necessidade de ganho financeiro. Números da sorte Seus números da sorte para 26 de outubro são 5, 7, 23, 44, 50, 18 Amor diário Prepare-se para um pouco de amor, Virgem! Com Mercúrio, nosso mensageiro cósmico e seu regente planetário, girando docemente pelo céu, ele lançará um elogio sensual para o poderoso Marte, que parece confiante e animado para uma diversão cintilante. Com esses dois dançando tão maravilhosamente, você sentirá vontade de socializar, flertar ou até mesmo fazer sexo com alguém que acenda a sua luxúria. Mas não espere apenas que ele chegue até você certifique-se de usar esse açúcar e tempero e assumir a liderança. Se solteiro, seja ousado e entre nas mensagens de alguém, ou melhor ainda, saia e socialize para conhecer alguém novo. Seja espontâneo e o universo recompensará. Você é cheio de charme e graça. Você é a alma da festa. Seu comportamento extrovertido e a capacidade de impressionar a todos criarão uma impressão muito favorável em seu parceiro. Então, se você estava temendo uma situação social difícil como conhecer os pais de seu parceiro, hoje é o dia perfeito para isso. Mesmo aqueles que não eram a favor de seu relacionamento serão forçados a reconhecer que vocês dois são bons juntos. Se o seu parceiro não ficou muito satisfeito com você em qualquer questão nos últimos dias, então este também é o dia perfeito para fazer as pazes. Você será capaz de demonstrar sua sinceridade e a verdade de seus sentimentos agora. Não há dúvida de que seu parceiro o ama, mas ele nunca ficou muito impressionado com suas habilidades sociais. Seu parceiro tende a pensar que você é sincero e amoroso, mas dificilmente a pessoa mais charmosa, inteligente ou gregária. Então, seu parceiro ficará muito surpreso com o novo avatar em que você aparecerá hoje. No trabalho. Seu sonho de se estabelecer no exterior pode se tornar realidade hoje, pois você pode receber ofertas para trabalhar com empresas de renome estabelecidas em terras estrangeiras. No entanto, você pode enfrentar problemas na documentação, mas esses problemas serão resolvidos rapidamente. E quando você tem tudo o que deseja, o dinheiro certamente o seguirá. A lua nova está em escorpião e em sua terceira casa de comunicações hoje. Quão habilidoso você é em expressar seus pensamentos e ideias de forma clara. Se você sente que pode se dar ao luxo de aprimorar essa sua habilidade, este seria o momento perfeito para fazê-lo. A maneira como falamos e nos expressamos é como nos anunciar de certa forma. Você quer ter certeza de que está alinhado com quem você realmente é e as habilidades que você tem a oferecer. Saúde. Hoje pequenas doenças podem incomodá-lo. Você pode sofrer de resfriado, tosse ou dor de cabeça. Você pode sentir dor no pulso ou no dedo. Isso diminuirá o ritmo do seu dia. Não desanime. Essas coisas acontecem. Se possível, descanse bastante hoje e amanhã você estará de volta à ação. Evite beber bebidas frias. Você é atraído pelos aspectos místicos da vida hoje, virgem. Você pode sentir vontade de explorar assuntos metafísicos, como tarô, astrologia e cura com cristais. Siga a sua intuição e participe de atividades que o aproximem da energia do universo. A labradorita é um cristal criativo e intuitivo que o conectará ao seu eu superior hoje. Coloque a labradorita perto do seu bloco de notas enquanto escreve para ajudar a fluir pensamentos e ideias inspirados. A sílica é necessária para o corpo porque mantém as gingivas, a pele e os cabelos saudáveis. Inclua saladas cruas, pimentões verdes e morangos em sua dieta para garantir que você esteja consumindo símica suficiente. Família e amigos. Os planetas se alinharam para a sua vida amorosa. Não deixe de sair com os amigos e se divertir. Você encontrará oportunidades para namoro e relacionamento se abrindo mesmo em lugares improváveis. Então você precisa misturar e misturar. Este é o momento certo para explorar um novo relacionamento sobre o qual você pode ter dúvidas no passado. Você estará muito ocupado por um minuto quente, então aceite que, embora a sua vida cotidiana pareça um turbilhão, suas noites podem ser um pouco menos emocionantes enquanto você tenta descansar e recuperar a sua energia toda aquela correria que você tem feito. A espetacular lua nova de hoje ilumina a sua agitada terceira casa de comunidades e comunicações locais, para que você possa se encontrar andando pela vizinhança como uma bola de pinball ricocheteando em cada para-choques que encontrar. Enquanto você está tão ocupado, os prazeres podem ter que ficar no banco de trás, mas se você estiver procurando por um novo companheiro de quarto, então é melhor sair e ver o que está acontecendo agora, porque é provável que você encontrar alguém que você nunca pensou que encontraria em um milhão de anos. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários, no Zodiac Atraction nós sempre os lemos e até amanhã, tenha um bom dia!